48 horas acordado, isso é cachorro, magro, vizinex Sem carteira assinada, isso é cachorro, magro, vizinex Meu mano, Michael Douglas E aí galera, beleza? O Spider-Gaming na área já deu pra vocês E aí galera, aqui no Eurotruck hoje Eu vou mostrar pra vocês a minha Scania Que eu vou estar liberando pra vocês aqui no vídeo Bom, é só você pegar esse link que está aí embaixo E fazer o download Mas antes, assista o vídeo, por favor Que eu vou explicar alguns bugs, algumas coisas E vamos dar um rolê aí por aí, como é, né? Então vamos lá Vamos aqui então Vou mostrar algumas coisas que ela tem aqui Eu estou meio gripado, tá frio pra caramba aqui na hora Bom, aqui tem certos bugs Eu tive preguiça de arrumar Eu estou com preguiça geralmente de fazer isso aqui Mas, tá aí Isso aqui não tem teto Essa aqui tem um teto baixo Mas, se você quiser Você pode colocar o defletor curto nela Que ela fica com o teto baixo E fica afileta E aí, eu prefiro a top line, né? Eu trabalhei mais em cima da top line Mas, se quiser o rag line Pode pegar o teto baixo mesmo Só ficar com o defletor baixo Ou ficar sem o defletor mesmo Dá pra ficar sem o defletor lá Dá pra ficar sem o defletor Então tá Eu basei mais ou menos A minha vontade no top line Que é o teto alto Chassis O chassis da Scania, galera É um problema pra todo mundo que faz A maioria aí Porque eu não sei fazer stand alone Eu não sei fazer stand alone E quando você faz aqui, ó Dá um problema no eixo Mas é simples arrumar isso Dá um probleminha no eixo e tal Mas é simples arrumar isso É só você Em perfil Já depois a gente ensina Vamos pegar, então A toquinha Vou te toquinha hoje Motorzinho Esse cânion É fraco Vou colocar um 380 aqui 360 aqui, né? Um 360 Não liguem para os motores Vai até o 730 que é da Scania V8 Tá aqui tem transmissão Normal do jogo Vitorior da Scania mesmo Não consegui colocar aí Tem as cores Dá pra você escolher a cor que você quiser Aí Eu prefiro a branca E aqui tem agora os acessórios Vamos lá Para-choque Tem o preto Só que eu esqueci de colocar a placa Tem o preto E tem o branco Tanto faz Eu prefiro branco aí Que eu acho mais filé A grade A grade eu acho sempre filé mexendo Então tem aqui A Inglaterra Tem aqui dos Estados Unidos Do Brasil A preta E a adesivada E aquele Aquele negócio Cheio de adesivinho É que se você quer que eu goste de ser aqui Tem o vidro Tem um vidro escuro Vidro azul O vidro claro Tem um vidro claro Tem os bagulhinhos lá dentro Tem os bagulhinhos loucos lá dentro Azul afadinho e tal Mas tem o vidrinho azul também Que é um Sei lá que porra esse Tem o vidrinho azul aqui E eu prefiro o escuro que é mais simples A faixa tem duas faixas A faixa azul e a faixa rosa Não tem muita diferença Eu prefiro azul mas Tanto faz A defletor tem o curto E o completo Que eu acho mais top que é o completo Aqui só tem o lameiro aqui Atrás Tem 6 lameiros No 6x4 E no 4x2 tem 5 Que é esse baseado na night Esse aqui não pegou Não sei o que aconteceu Tem o lameiro aqui da white lock Trocou aqui, sei lá o que aconteceu Trocou aqui Deu bug, sei lá o que aconteceu aqui Tem o netstock E tem o meu lameiro Agora se eu for trocar Por 6x2 aqui Que eu não faço a mesma coisa Deixa eu trocar aqui Aqui Troquei aqui pra 6x2 Vai ter o do netstock Vai ter o meu O Elite não pegou Que é o Yuri Gamer Que tá aqui Tem o Yuri Gamer A white lock E o baseado na night Eu prefiro o meu Ou o da white lock Tanto faz Dois é massa Deixa eu dar white Bom galera Simplesmente é isso É uma escaneia bem simples Vamos colocar Essas Rating aqui De roda Pneu no pack Não vai nada Eu não vou levar nada Junto Colocar essas vergas E as ordens Como rodas Tá aí É um modzinho Bem simples Mesmo Não tem nada demais Consegui tirar o bug Daqui Consegui colocar cromado Tá top Pra mim tá top Não sei o que vocês acham Pra mim tá massa Cor Cor Você pode escolher a cor que você quiser Só não tem as DLC do Brasil Tipo assim Não tem Não dá pra fazer As cromas As pinturas aqui Não dá pra fazer Não dá pra fazer As texturizações Mas Vamos escolher essa corzinha aqui Brancona Branca neve né Mas você vai escolher aqui Você coloca a cor que você quiser Que bonita Hoje eu vou andar com a laranéadona Não Vou andar com a branca mesmo Tô gripado pra caramba Vambora então É Deixa eu ligar a câmera do Gm7 aqui Pera aí Bom galera Aqui agora tá a câmera do Gm7 Vamos lá ligar então Vai aparecer um pouco Minha blusa aqui E tal Eu aqui Mas Tá sucio Olha o baranhão da bicha Eu curti pra caramba aí Esse som que eu achei É Eu curti pra caramba Esse som que eu achei Na internet Não sei de quem que é o som Não sei o que ele fez aí Mas eu achei lá Eu curti pra caramba o som Eu peguei e coloquei na minha É bom pra quem tem Gm7 Quem não tem Ela vai ficar um som meio estranho Eu acho Não tenho certeza aqui Vou pegar essa caçominha Não tem mais nada perto aqui Sem pegar essa maldita balsa Nada sem pegar essa maldita balsa Vai esse aqui mesmo Vamos fazer uma voltinha aqui Bom Não terminei de monte de camelo Gm7 ainda Eita Camelo sumindo do lado Apareceu do lado Não terminei de modificar meu Gm7 ainda Tenho umas vontades de fazer ainda É um negócio aqui Tem que pagar pra cacete Então vai tentar nem falar direita Nem travou Vai entrar lá Carguinha especial aí Carga no poste É útil Troca diretas Se precisar Ela tá meio baixa galera A escaneira tá meio baixa Deixa eu passar por aqui Passar a lá da estoque A escaneira tá meio baixa aí Porque na verdade A escaneira foi feita Pedido particular dela Era pro Yugi Gamer Yuri Game Quer dizer Ela foi feita pro Yugi Gamer aí Na verdade era pra ir A escaneira Então como eu não faço mod Mod exclusivo Eu falei que era liberal Eita Vamos pegar aqui então A carguinha Só pra dar um coloque com ela mesmo Só pra vocês sentirem a pressão Na verdade vocês já viram Já tem outro vídeo no canal aí Com essa escaneira Mas sabe que agora Tem um link pra download Agora tem um link pra download Eu pedi pra vocês aí Deixa eu mostrar aqui Aí ó Nossa podia ser toquei né Toquei seria mais Toquei seria melhor Saber não Tirar a pentezinha aqui ó Aí ó Top linha Vamos começar a viagem então Eu acho que eu vou levar Tainabalse só Não vou levar muito longe É só pra mostrar o mod mesmo Eu não quero ficar Enrolando aqui Tô até com coberta aqui Não sei se dá pra ver Não dá pra ver não Mas tô com coberta Tô com um monte de coisa aqui Tá frio pra cacete Deixa eu ver aqui Tá frio pra cacete aqui Ai ai também mais uma multa Não tem nada não Eu vou começar a jogar sério Essa bagaceira aqui Mais tarde Hoje não Hoje não Mais tarde Vamos embora então Levar essa carga aqui pros Mineiros Mineiros Mineiradores Para os mineireios Tô ruim Tô ruim Tava na versão 1.18 do jogo Tá percebendo isso pelas modificações que tem aí no jogo Quando eu freio faz um barulho de freio Não sei se deu pra perceber mas tá um tipo aquele barulho de disco Prensando Prensado Tipo atrito Tipo aquilo lá aparece Tô bom Agora não vai gravar não Galera Sentindo a pressão do bicho aqui ó Na verdade nem precisava tanto essa força que tá tendo aqui do Do truque Podia ser toquinho Não sabia que carga que eu ia pegar Mas eu peguei o truque mesmo Que eu acho mais que é Tá aí uma Scania Scania 113 É 360 né Acho que é a 360 Acho que tá aí pra frente aqui né Mas sei lá É Vou fazer mais mods por aí Vou ver o que eu consigo fazer mais pra frente nos mods É o símbolo da Scania Acho que ficou bem top Eu tirei essa placa da frente e coloquei aqui atrás também Olha lá Coloquei atrás Mas é isso aí então galera Não vou terminar essa viagem aqui Acho que tá só no porto só Acho que dá pra chegar Não vai dar não Vou chegar só mais perto ali E vou terminar já o vídeo por aqui Só pra mostrar a Scaniazinha mesmo Eu vou agradecer aí o Yuri Gamer Vou deixar o link do canal dele na descrição Pra ele ter concordado aí em liberar a Scania Porque ele pediu pra ele a Scania E eu falei que ia liberar porque Pra mim não existe mod Mod exclusivo não A exclusiva que é exclusiva pra ele fazer Oxi A exclusiva Não sei o que Tem nada exclusivo aqui não Se quiser eu posso até ajudar Colocando bagulhozinhozinho no mod e tal Bagulho particulares É, mas tá preguiço do cacete de fazer esse negócio em mod agora aí Mas é isso aí então galera Eu não vou nem chegar no porto que é ali na frente Vamos ver o que eu faço aqui Mas é isso aí então Espero que saia mais mod pra vocês Eu tô mal pra caramba Meu nariz tá estupido Eu não queria nem gravar Tá mal pra caramba Mas eu gravei aí pra vocês Porque já sexta-feira já ficou sem vídeo E eu não quero deixar o canal sem vídeo Porque eu curto muito fazer vídeo pro canal Só que tá dando até arrepio Tô até arrepiado agora Tá de frio Tá frio pra caramba aqui em Sanate No Paraná Tá passando um barulho de frio Que não sei lá como é o tempo de frio E cada vez que eu falo mais Meu nariz entota mais Vamos chegar aqui na balsa então Eu não vou terminar Só vou chegar aqui mesmo Nem sei pra onde eu tenho que ir Tá, tá, tá Vou chegar na balsa já que tá aqui pertinho Vou pegar os farolzinhos dela aqui ó Pra vocês verem lá com farolzinho ó O barulzinho ligado Esse biazinho também funciona Olha, na praia o bagulho que massa Bom, aqui é o porto Da Escandinávia O bagulho ali Aqui é o porto da Escandinávia A Equipávia Praia Vamos ver se a gente consegue ir lá E não dá Não dá pra ir lá Mas é isso aí então galera Espero que vocês tenham gostado Um abraço pra vocês Valeu e fui!